E olha que maravilha, se todos os dias fossem assim, galera, eu tô aqui no centrão de BH, tá aqui, ó, praça 7 de setembro E, cara, olha que paz isso daqui, isso é maravilhoso Galera, quinta-feira, dia 15 de novembro de 2023, hoje é feriado, hein, será que dá pra ganhar alguma grana, galera? Eu vou trazer essa resposta pra vocês aqui, te mostrando na tela do app, no painel do carro, quanto que a gente vai gastar hoje E o quanto a gente vai trazer lá no final da tarde Lembrando que hoje eu vou fazer um intervalo, galera, porque tenho corrida particular no finalzinho da tarde E pretendo almoçar em casa com a família hoje, então eu vou aproveitar bem essa parte da manhã Acredito que vai ter muita gente se deslocando, né, pra poder ir pra parques Eu moro aqui próximo à região do zoológico de Belo Horizonte Então pode ser que tem pessoas vindo pra cá, a estratégia é sempre me afastar um pouco daqui E depois voltar direcionado Eu costumo usar, né, como referência o estádio, né, Mineirão, zoológico Áreas pra onde as pessoas tendem a se deslocar com família Hoje é dia de rodar talvez com o carro um pouco mais cheio e corridas com família Então pretendo habilitar a função dinheiro, tá bem, galera? Porque vai ter muita gente que tá gastando dinheiro na rua e tal Ainda usa o bom e velho dinheiro de papel, né, não tem hábito de usar o Pix Então eu vou deixar a função dinheiro habilitada na Uber Eu digo na Uber, tá? Eu já tive muito problema com a Pop Então por isso isso me desencorajou um pouco a trabalhar com dinheiro usando a plataforma da Pop É sempre mais difícil você ter algum tipo de ressarcimento, tá bom? Não tô falando que é impossível ou não, mas é mais difícil, é mais cansativo Então eu prefiro rodar na 99 só com a função cartão habilitada E pretendo até fazer um vídeo falando sobre isso, né, sobre aceitação de dinheiro ou não Dias em que é melhor, horários que é melhor, regiões que você precisa tomar mais cuidado Na hora de colocar a função dinheiro habilitada Então mais sobre segurança mesmo, tá bem? Então sem mais delongas, vamos direto pro vídeo Eu te mostrando aqui no painel do carro e na tela do app Todo o meu começo por aqui, então bora pro vídeo E é mais ou menos assim, ó Eu começo zerando o meu trip, já podem ver ali o meu nível de combustível Também a gente vai seguir pro posto, 144 e 800 Tá aqui zerado, né? Eu tenho 20km ali de autonomia pra seguir pro posto A média desse carro tá gerando em torno de 8.4 por litro de etanol Abastecendo o etanol, tá ali, ó Hora e data pra gente e o meu app zerado Então vamos começar por aqui, ó Deixa eu checar se tem algumas oportunidades aqui Eu já marquei todas, tá galera? Com relação às áreas de turbo Normalmente eu já deixo tudo habilitado aqui, ó Se nesses horários eu estiver passando por uma dessas regiões Eu já aproveito, tá vendo? Tem regiões aqui relacionadas ao aeroporto Tá vendo aqui, ó São áreas de turbo lá no aeroporto Eu já deixo tudo habilitado pra eu não ter problema Então tá aqui, ó Pra quem não me conhece, eu me chamo Cristiano Rodrigues Sou motorista de aplicativo na categoria X E já aqui, ó Com 10.800 corridas Há dois anos aqui na plataforma E a gente segue aqui mesmo Da garagem de casa Já deixando o nosso app online E vamos que vamos começar a nossa quinta-feira Ah! Vamos tirar a foto, né? Bom, pessoal E já tocou a primeira aqui pra nós, tá? Vamos começar o nosso dia com uma corrida de 35 reais Aproximadamente 19 quilômetros Eu vou checar aqui que foi o primeiro É a opção que o GPS da Uber me mostrou, né? Mas a gente sempre faz ali uma comparação com o GPS da Waze Que eu uso Então vamos pra lá Primeira corrida do dia É isso daí Feriado não dá pra você ficar moscando, não Esperando a corrida perfeita Esperando a hora perfeita É o seguinte Acordou cedo, vai pra rua, meu irmão O dinheiro tá aqui, ó Na rua Bom, primeira corrida realizada com sucesso Já temos uma próxima aqui Sagrada Família Essa aqui a gente não vai Mas tá chamando legal, tá, galera? Tô aqui na região hospitalar aqui Primeira corrida seguindo pra cá E vamos que vamos, né? Tô aqui com o meu filtro de corridas habilitado Não tem nada muito interessante aqui E a gente segue, tá vendo? Ururu cortando aqui na alta Nove reais, cinco reais Vamos aguardar alguma coisa mais interessante E olha aí, turma Seguindo pra mim a segunda corrida do dia Lá pra rodoviária E olha que maravilha Se todos os dias fossem assim, galera Eu tô aqui no centrão de BH Tá aqui, ó Praça 7 de Setembro E, cara Olha que paz isso daqui Isso é maravilhoso Vamos buscar o nosso próximo passageiro Aqui pro Anchieta Bem próximo Eu vou só subir Afonso Pena Direto Uma corrida bem legal E eu trago pra vocês no detalhe Mas o mais impressionante é esse aqui, ó Feriado Sem trânsito As corridas vão ficar mais rápidas e tal E tem BH linda Olha aí, ó Que coisa legal, hein? Cara, sempre que me dá um friozinho na barriga dos embarques aqui na rodoviária de Belo Horizonte É que você nunca sabe o que você vai encontrar Pode ser alguém com uma mochila Pode ser alguém com uma bolsa pequena Mas tem aquela galera que vem, por exemplo, da praia Com criança Duas pranchas de bodyboard Farofa Cara, é tenso Momentos de tensão aqui Eu só vejo bagagem grande Ford Casinho Ninguém pede confort, né? Todo mundo pede X E quer enfiar um mundo Aqui no Ford Casinho Mas vamos lá Tô chegando ali Ainda não vi o meu passageiro Certamente já tá lá em cima E se ele demorar A gente vai cancelar Porque Tá movimentado aqui Daqui a pouco eu vou ser chamado a atenção por algum segurança Pessoal da rodoviária de Belo Horizonte Eu vou falar com vocês É impossível Ninguém vem pra cá Pro Paço Leste Olha aqui, ó Tá aqui a informação Tudo bonitinho Vocês tão vendo aí Mas o cara Tá lá em cima Na realidade eu nem sei mais O cara sumiu aqui, ó Mas, poxa Eu sei que é difícil Pro usuário Mas é mais difícil ainda pra gente Olha aqui onde é que a pessoa tá, ó Tá lá em cima no terminal E a gente vem aqui pro Paço Leste, aí Então, infelizmente Eu vou precisar Já tentei fazer contato Infelizmente eu vou ter que cancelar a corrida Tá? Não dá Então, trazendo pra vocês aqui Na íntegra, galera Motivo de cancelamento Muitas das vezes é esse, ó Tentei fazer contato Tentei ligar A pessoa simplesmente não te responde Não procura informação E não se mexe Então eu vou fazer o cancelamento Dessa corrida aqui agora Paciência, tá? O passageiro não apareceu Certamente é uma pessoa inexperiente Mas eu não posso ficar aqui também esperando Então vamos seguir pra próxima E é isso Bom, galera Então depois daquele cancelamento Lá no Lá na rodoviária de Belo Horizonte É o que eu falo pra vocês É o tipo de corrida Que é naturalmente cancelável Pra quem é daqui de BH Sabe o quanto é difícil Você fazer toda aquela volta Ou então convencer O seu passageiro A descer pro Pátio Leste Que é pra onde o aplicativo Manda a gente de fato, sabe? Lá em cima Não dá pra fazer embarques Então pra gente não ter problema A gente já desce pro lugar Que é destinado a nós Motorista de aplicativo Que é lá embaixo Porém depois daquela corrida cancelada Peguei mais algumas corridas E voltei aqui pra Pampulha Confirmando aquilo Que eu falo sempre pra vocês Feriados e domingos Aqui a galera Vai sempre pros mesmos lugares Então você se afasta um pouco Mas naturalmente Você vai estar sempre voltando Pros mesmos lugares, né? Então zoológico Eu acabei de chegar aqui no céu Que fica bem aqui atrás Então o céu tá aqui atrás E ao meu lado esquerdo aqui Tá o Mineirão Eu tô bem aqui do lado da esplanada Na entrada principal Ali do estádio E é isso Então eu vou continuar por aqui Aqui é um lugar agora Que não tende a chamar demais Eu vou seguir pra um bairro Aqui do lado aqui, né? Seguir aqui pro Castelo Ouro Preto Que tem mais gente E a gente vai conseguir Buscar novas corridas ali Lembrando que Se você não for inscrito Se inscreve aqui no canal Eu vou estar sempre trazendo pra você Os conteúdos na real Como esse daqui Te mostrando como de fato acontece Então deixa o seu like aí E um comentário Pra poder saber o tipo de conteúdo Que você mais gosta de ver por aqui E sempre um compromisso De trazer a real Sobre como funciona por aqui Bom galera Eu vou contar pra vocês Uma história aqui Que na verdade não é história Eu vou mostrar pra vocês Na íntegra Porque é muito comum A gente ver motorista de aplicativo aqui, né? São os experts Aqui da plataforma Que consideram já ter visto Ou feito de tudo, né? Eu só estou aqui Há dois anos e meio E já fiz muita coisa, né? Parte delas eu conto aqui pra vocês Há um ano aqui no YouTube Mas essa eu além de contar Eu quero mostrar pra vocês A corrida que eu acabei de pegar aqui É muito comum a gente usar a expressão Do pé de rato, né? A gente falar Entre os motoristas, né? É comum a gente usar a expressão Pé de rato Mas e quando você traz Pelo menos 10 pés de rato Agora vem cá Que eu vou explicar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Olha isso Estou aqui, ó Corrida séria, tá? Bom, deixa eu teclar aqui Eu estou no Waze Mas aqui, ó Entregar ao destinatário Então está aqui, ó Corrida Rolando aqui E olha Quem são Os meus passageiros, galera Mano Ei, ei Os caras são ratos E deve ter uns 10 ali Eu estou começando a ficar com muito medo Porque Se aquele bagulho ali abre Cara, meu carro vai ser invadido por ratos Olha isso, cara Não, na moral Aí depois vamos falar O dia que esse canal for grande E é onde eu quero que ele chegue É onde eu quero que ele esteja Aí eu vou ser lá chamado Já pensou? Eu participando lá de um podcast Lá no Flow Podcast Ou então lá no Podpar Contando o dia que eu carreguei ratos Dentro do meu carro, né? O dia que o meu carro foi invadido por ratos Então fica aqui o registro Agora eu vou ali Entregar essa galerinha Eu não sei Qual que vai ser o destino deles Na verdade tem um destino aqui Mas eu não sei Qual vai ser o futuro desses camaradinhas Mas a verdade é que está aqui, ó Ratos dentro do Ford Casinho E nem é clickbait, tá? É um rato de verdade E eu estou cismado Que tem um ali que parece que está tentando Abrir a portinha, viu? Vou meter o pé Falta 10 minutos para entregar esses caras Eu vou, ó Você é louco, velho Rato É para acabar mesmo, viu? Misericórdia Já estamos chegando aqui Agora que eu vi Viri a esquerda E o Antônio de Oliveira Campos Vamos fazer o desembarque aqui Para entregar Tudo bem, Lucas? Já é? Beleza, beleza? Qual que é o Pix? Meu Pix é meu CPF, brother Vem cá, atravessa Anda logo Quanto que deu? R$19,99 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 Valeu, valeu, meu querido Muito obrigado, tá? Muito obrigado Rapaz Era no Pix ainda Falei que fez, né? Entregue E já tem outra corrida aqui, ó Bora pra lá Então Deixa aqui nos comentários Qual o tipo de encomenda Passageiro Ou animal Você já carregou aí no seu carro Não esquece de se inscrever aqui Deixar o seu like E um comentário Bom, turma Chegando aqui, né? Balançando a beça Na garagem de casa Para poder almoçar E mostrar para vocês aqui também O resultado parcial Até agora que a gente conquistou aqui Eu vou só fechar o portão ali, ó E já trazer vocês aqui Para a tela, tá? Então já vou desbloqueando aqui O portão está fechando ali atrás E vou trazer vocês aqui Para mostrar no detalhe Como foi essa nossa manhã Então tá aqui Eu rodei um total de 147 km Uma corrida direcionada aqui Para o meu bairro De um total até agora De R$145,88 Com 11 corridas Realmente com muitas corridas, né? Eu aproveitei corridas bem pequenininhas ali Para poder aproveitar, né? A condição de pouco deslocamento Porém Com áreas de dinâmico Então Como eu falei para vocês Tem corrida particular agora à tarde Para fazer, né? Tem o que levar o pessoal para o aeroporto Então Eu normalmente não costumo contabilizar aqui Essas corridas que eu faço De maneira particular Mas vai valer sim E no final do vídeo Eu trago para vocês Tudo o que eu fiz com relação à Uber Lembrando que esse aqui É o nosso resultado parcial Assim que eu sair para fazer Essa corrida particular Que eu não vou contabilizar Eu pretendo voltar tripulado Lá de Confins Ou não, né? Mas eu pretendo fazer Mais algumas Duas ou três corridas por aqui Para fechar o vídeo de hoje E fechar também Esse nosso feriado Agora é almoçar Relaxar um pouquinho aqui Desligar o carro Curtir o almoço com a família E só à tarde A gente sai para poder fazer Essa corrida particular E trago aqui para vocês No final do vídeo Tudo o que a gente fez Nesse feriado Dia 15 de novembro Aqui em BH Então um abraço Daqui a pouco eu volto Bom pessoal Trazendo vocês aqui Para o que vai ser A minha última corrida Dessa noite Na realidade já foi, né? Estou aqui avaliando aqui E daqui a pouco eu trago No detalhe para vocês Estou direcionado para casa aqui Podem notar Que já tem muito tururu acontecendo Né? Muitas opções aqui No meu radar Mas eu não vou querer Nenhuma delas Está vendo? Muita coisa acontecendo Aqui essa noite Então para quem for Ficar aqui em BH Pode ter certeza Que vão ter muitas corridas ainda Mas eu já estou encerrando Tá, galera? Depois de fazer o particularzinho lá Nenhuma delas Interessantes para mim Deixa eu ver essa daqui Não Olha isso R$19 Por 7km Mas como eu já estou Direcionado para casa Eu não Não vou querer essa corrida E vocês podem ver aí No radar Como a gente ainda tem Muito potencial Para essa noite Porém eu já estou encerrando Eu vou até colocar Offline aqui Para não ser tentado A pegar uma próxima corrida E daqui a pouco Eu trago tudo no detalhe Para vocês Lá na garagem de casa Está bem? Essa é a nossa quarta-feira Que foi muito bacana Então está vendo aqui O Alba me falando Que tem demanda Mas a gente realmente Não vai querer Então a gente se vê Daqui a pouco Lá na garagem de casa Para poder fechar o vídeo de hoje Bom pessoal Agora sim Garagem de casa E tem sido assim Ao longo desses Pelo menos 60 vídeos Por aqui no YouTube Sempre finalizando o meu dia Por aqui Afim de te trazer Para a realidade Então eu sempre começo O meu dia daqui Independente do que eu faça Eu sempre vou fechar O meu dia aqui também Para poder te mostrar Na íntegra Tudo o que aconteceu Como eu falei para vocês Finalizei o meu dia Pela Uber Lá na parte da manhã Se eu não me engano 247 Pode dar uma voltada Para poder conferir 247 reais Naquela ocasião Então eu vim para casa Almocei Passei toda tarde Com a família Lembrando daquele Compromisso que eu tinha Naquela corrida particular Que normalmente Eu não costumo contabilizar Aqui galera Porque não tem como Eu provar Porque você pode falar Então tá Beleza Você foi para lá Mas e aí Então eu sempre trago Resultado aqui Referente ao que eu faço Nos aplicativos Então se for uma corrida Assim que eu posso dizer No padrão completo A gente é X Mas o serviço oferecido É sempre Black Executivo Você tem que estar Sempre oferecendo o seu melhor Então por isso Fui lá Terminei A minha corrida particular E vim direcionando Corridas menores Já para casa Já sabe galera Assim para aproveitar Esse finalzinho de feriado Corridas muito boas E eu focando sempre Nas corridas direcionadas Me trazendo Aqui para casa Então eu quero trazer Um detalhe para vocês Como foi esse Né Esse dia 15 de novembro Aqui feriado E foi muito legal Foquei nessas corridas Pequenas agora Até me trazer aqui Para o bairro de novo Então sem mais delongas Vem para cá Que eu já te mostro Tudo no painel do carro E na tela do app Para você conferir Como foi esse dia 15 de novembro Aqui em BH Direto da garagem de casa Hoje a gente rodou Um total de 282 quilômetros Cravados Podem conferir Quilômetro total Ali também Para vocês poderem Conferir ali O nível de combustível Eu passei para poder Reestabelecer agora À tarde ali Mas lembrando Que a gente abasteceu Sempre aquela média De 100 reais Todos os dias Né galera Então gastando 100 reais Tá aqui ó Hora e data Para vocês E aqui A minha última corrida Já direcionadinha Para casa aqui Às 9h47 Hora solicitada Então já terminei Já tem algum tempo Já Mas para trazer Um detalhe Para vocês aqui Um total De 18 corridas E 400 reais E 30 Nessa quarta-feira Feriada aqui galera Então mais aquela Corrida particular lá A 100 de 200 reais A gente fechou Um valor muito bacana Para essa noite Mas eu quero mostrar Para vocês aqui No detalhe mesmo Tá bem Se liguem aqui No meu resumo semanal Tudo que eu fiz hoje Tá aqui ó 430 reais Com 9h42 Minutos online Né Todas aquelas corridas No final da tarde Ali Que eu fiz E também aqui ó Mostrar para vocês Como foi esse meu intervalo Olha aqui ó Vamos ver No meu resumo aqui A gente já vai filtrar Todas as nossas corridas Para hoje Então aqui ó Filtrando para hoje E aplicando Comecei o meu dia Lá Bem de manhãzinho Galera Tá aqui ó Primeira corrida do dia 35 reais E 35 reais e 1 Para poder Ir lá para o Santa Efigênia 5h58 A minha primeira corrida E a última corrida Então eu tive um intervalo Bem interessante aqui ó Nessa parte da manhã Olha aqui Então A última corrida Ao meio dia E 21 Tá aqui ó Meio dia e 21 Minha última corrida Então eu fui para casa Fui descansar Vim aqui para casa Para poder descansar Então eu retornei Às 19h26 Quando eu deixei O meu cliente particular E agora Aqui ó Fechando As 21h47 Aqui de novo Em contagem No dia 15 de novembro Tamo junto Então é isso galera Finalizando o vídeo de hoje Sempre deixando opções Muito legais de vídeos Aqui na descrição Desse vídeo E normalmente Tem algum card por aqui Para você acompanhar 100% de como funciona Aqui para mim Te mostrando a minha realidade Como motorista Aqui em Belo Horizonte Em toda a região metropolitana Então esse é o vídeo de hoje Se você não for inscrito Já se inscreve aqui no canal Vai ser um prazer Ter você aqui como inscrito Então já deixa um like Também e um comentário Para saber o tipo de conteúdo Que você quer ver Por aqui também Que eu faço questão De trazer para vocês aqui Esse foi o vídeo de hoje A gente se vê Tendo um próximo por aí E até